Oi pessoal! Hoje eu vim trazer pra vocês alimentos sem leite de vaca e sem a proteína do leite. Para quem tá entrando agora no meu canal, eu tenho uma filha, né Jennifer? A PLV imediata. É grave o caso dela, gente. Então esses alimentos que eu vou mostrar aqui não contém leite, mas eu quero explicar uma coisa. Se eu mostro essa portandela hoje e amanhã ela pode conter leite, então vocês é bom ler o rótulo sempre, tá? Sempre que for comprar, lê o rótulo, vê nos alérgicos ali certinho, tá bom? Porque pode ser que eu mostre ela hoje e daqui duas semanas, um mês ou até um ano, ela pode conter leite daqui esses tempos, né? Por causa que eles mudam a composição. Tipo, esse amido de milho aqui, né? Eu comprava um amido de milho que não tinha leite, agora ele contém leite. Então essa marca aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, não contém leite. Apetit! Essa marca é muito boa, tem vários alimentos sem leite dessa marca. Então agora eu tô comprando esse amido de milho aqui, gente. Gente, então esse aqui eu já mostrei, né? Então, vamos lá pros alimentos sem leite de vaca, não é, Jennifer? Sim. Deixa o que pra nós? O like. O like, compartilhe, se inscreva no canal, né? E aperta o sininho de identificação. Isso aí, gente. Aperta o sininho aí, porque toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar a notificação que eu postei um vídeo novo, não é, Jennifer? Hã? Sim. Então, agora essa aqui eu já mostrei pra vocês, né? O amido de milho. Vou tá mostrando pra vocês a farinha de trigo, né? Essas farinhas de trigo aqui. A farinha de trigo eu vou mostrar porque muitas mamães me pediram, né? Todas que eu comprei aqui em casa até hoje não contém leite. Mas vou mostrar pra vocês. Olha aí. Essa aqui. Vou deixar no final do vídeo a fotinha de todos os ingredientes com os alérgicos atrás, tá bom? Pra vocês verem. Essa aqui da Vilma. E essa aqui, ó. Lunar. Essa aqui é aquela farinha de trigo que já vem fermento. E essa aqui também. É as duas, né? Essas duas vem com fermento. E aquela outra é sem fermento. Agora eu vou mostrar essa aqui, né? Essa maionese. Essa maionese lissa. Esse fermento da Petit também. Da Macapetit. Tem também, gente, olha aqui, ó. Da Macapetit eu tenho esse pozinho aqui. Ele é de beber com leite de soja. Ou com leite que vocês compram aí pros seus filhos. Eu hoje não tenho leite de soja aqui, mas vou deixar a fotinha aí no cantinho do vídeo pra vocês verem. A Jennifer toma com esse e com esse aqui, não é, Jennifer? É, e eles são da mesma marca e do mesmo tamanho. É. Esse aqui é de morango. Eu chamo de quick, né? E esse aqui é de chocolate. A chocolatada, ó. Só que é feito de cacau. Não tem leite. E ela toma também com a chocolatada Três Corações. Hoje eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, né? Porque ela tinha no mercado. É. Nós compram muito a chocolatada Três Corações. Mas como não tinha lá, então eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês estarem vendo qual que é o outro achocolatado, tá bom? Já mostrei ele aqui no vídeo. E ele é muito gostoso. E esse aqui também. Agora eu vou mostrar pra vocês. Mostra aí, Jennifer. Esse chocolate, né? Muitas mamães estão me perguntando, né? De chocolate... Chocolate sem leite. Então tem esse aqui, Zero Milk, né? A marca dele. Ele não tem leite. E ele também é vegano. Para quem é vegano aí, viu, gente? Ele também é vegano. Ele não tem leite nem a proteína do leite. Esse é de morango e esse é de chocolate mais amargo. A Jennifer gosta do flocos de arroz. Mas hoje, né? Não tem aqui pra mostrar pra vocês. Porque na última vez que nós compras não tinha, né, Jennifer? Sim. Né? E é o mais gostoso, viu, gente? O de flocos de arroz é em primeiro lugar, né, Jennifer? O de segundo é o de morango e o de terceiro é esse ali, né? É. O chocolate meio amargo. Porque ela não gosta muito dele, não. Mas não tinha outro, eu trouxe ele mesmo, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui, ó, temperinho pirata. Vocês já compraram aí, gente? Esse tempero alho e sal é uma delícia. Esse aqui não contém leite. Agora eu vou mostrar pra vocês também essa massa de pastel, ó, marca Florenza. Essa não tem leite. Eu mostrei uma marca aqui, é Botelho, uma vez, num vídeo meu. E agora ela contém leite. Por isso que é bom a gente sempre estar lendo, né? Mesmo que a gente compre aquele produto, sempre, sempre que for comprar tem que ler, tá bom, gente? E agora aquela outra marca que eu mostrei naquele vídeo, né? Eu não sei quando que foi que eu postei esse vídeo, mas agora ela contém leite. E agora esse aqui não contém, ó. Florenza. Agora eu vou mostrar... Quer mostrar esse aí, amor? Então, mostra. Gente, esse aqui é o pãozinho que eu gosto. Ele não tem leite e ele é muito bom e eu como ele com essa mortandela aqui, ó. É. E esse pãozinho aí é de batata. E a mamãe aprendeu a fazer, não é, Jennifer? Sim. E ela gostou muito, não foi, Jennifer? Sim, foi o melhor pão que você fez até hoje. Ó, meu marido também falou isso, gente. Ela gostou muito. E ela não é de gostar muito de pão, né? E ela gostou desse pão de batata. Só que eu comprei, porque na gente... E eu também não gosto muito desses pãozinhos comprado, que minha mãe comprava, né? E eu não gostava. Mas esse daqui de batata, eu gostei, porque eu gosto muito de batata também. É. Então, ela gosta muito de batata. Muito mesmo, muito, gente. Pode faltar batata, não, né, Jennifer? Não. Então, gente, aí eu comprei esse pãozinho novamente, né? Porque eu ia sair e não dava tempo de fazer no dia. Então, eu comprei esse aqui. Sim, eu como, né, com mortandela e esse ketchup aqui sem leite. É, esse ketchup aí sem leite. Vou deixar a fotinha tudo no final, viu, gente? Pra vocês conferirem certinho. E esse suco aqui, ó, da Vilma também não contém leite. E qual que você vai mostrar, gente? E essa batatinha aqui, ó, que é um skin, que ele não tem leite e ele é super gostoso. É, ele é tipo uma batatinha, né? É batatinha frita, né? É, tipo aquele... É batata frita. É. É uma batata frita, né? Ela chama Deora. Essa marca aqui, ó, Deora. Aí vocês leiam sempre, gente. Não esqueçam de ler. E agora, essa aqui, mostra, gente, o marshmallow. Esse marshmallow aqui, ó, azul, com essas listrinhas brancas, com recheio. Ele também não tem leite e ele é super gostoso. É, e esse aqui é da Fin, ó. É da marca Fin. É, eu gosto de Fin. É, você gosta de doce, né? Criança que não gosta de doce, né, gente? Mas eu também gosto muito de alface. É, mas ela gosta muito de verdura, né? Ela come alface, vagem, brópolis. Né? Que mais, gente, de verdura? Limão. Limão. Ah, limão, limão é fruta. E aqui, gente, ó. Essa bolacha rancheiro também não tem leite. Tem várias bolachas rancheiro de vários outros jeitos, né? Vários outros sabores. Tem essa aqui de morango. Tem essa de... Acho que só de chocolate ou de coco. Essa aqui é de baunilha, né? Tem a de coco. Essa aqui é de baunilha. Tem a de coco, não tem, gente? Tem a de coco. Então, tem várias outras, gente, bolacha da rancheiro sem leite. Ah, de coco que você fala. É aquela que a mamãe compra, né? Tipo essa daqui que eu vou mostrar agora, gente. Tipo essa, olha. É essa aqui, ó. Só que hoje eu trouxe ela diferente pra vocês, ó. É, a de chocolate. É. Tá o chocolate aí na frente, mas o chocolate, ele é sem leite. Olha como é que ela é, gente. Vou mostrar pra vocês. É sem leite, gente. Ela é sem leite. Dá rancheiro também. E, ó. Super boa. Gostosa. Sequinha. Muito boa. Quer uma, amor? Não. Gorda? Ela é muito boa, gente. Vou aqui pra me acabar de tirar, velho, gente. Agora eu vou mostrar essa aqui pra vocês, ó. Eu e minha pai já comiam uma mensagem, né, gente? Mostra aí. O que é esse ali mesmo, gente? Suspiro. Suspiro. E ele não tem leite, ele é super gostoso. E eu e meu pai já comiam quase a metade. Ela e o pai dela já comiam quase a metade. Isso mesmo, gente. Nossa. Nunca vi gostar de doce que nem a Jane, foi meu marido. Mas come doce. Pensa no que eu gosto de doce. E eu gosto de chocolate, né? Mas como a minha filha não pode, aí quando eu compro esse aqui, né? Quando dá vontade, ou ela come esse daí, ou ela bebe chocolate... É... Com leite de sódio. Com leite. Eu como esse aqui, um pedacinho só. Porque esse aqui, gente, vem pouquinho demais. É muito pouco, né? E ele é caro. Esse aqui, de 80 gramas, que eu compro aqui na minha cidade, gente... É, ele vem um desenho dentro pro colorir, né? É, pra colorir. Eu pago 16 reais nesse chocolate. É muito caro, gente. É caro. Mas ele é muito gostoso e é o único que eu acho, né? Sem leite pra minha filha. E é vegano. É, e ele é vegano também. Então, gente, eu compro ele, né? Porque é o único que eu acho sem leite. Mas ele é muito gostoso, né? Mas só que, assim, não dá pra todo mundo comer. Só a Jennifer mesmo que come, né, Jennifer? Porque a Jennifer já tem energia. Então, ela... Só ela que come esse chocolate aqui. Ó. Aí, quando a minha mãe compra, eu dou um pedacinho pra ela. É. Ela dá um pedacinho pra mim. Então, gente, o que tem que deixar pra nós, Jennifer? O like, compartilhar com seus amigos e apertar o sininho de ligação pra não perder nenhum vídeo. Isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de alimentos. Eu tenho outros vídeos aí também. Vai lá conferir. E eu tenho três anos de canal, né? Três anos de receitinha gostosa pra vocês. Então, quem quiser, vai conferir o meu canal. E quem é novo meu canal... Muito gostoso. É... Vai lá no começo, porque lá no começo tem de tudo. Tem pizza, tem rocambole, tem pudim, tem de tudo, gente. Aí, ó. Nesse canal. Ó. Então, gente, fica todos com Deus. Jesus abençoe cada um de vocês. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto